A CIDADE NO BRASIL Neto, vai ficar aqui pra sempre, é? Não sei. Talvez eu volte. Acho que não. Sabe por que todo paraima na sua cabeça socadinha? Socadinha como? Essa cima é uma batidinha pra quem vai mandar de garçom. Ainda dói? Não sinto nada. Vamos com isso, ator. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto